Olá meus amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo gente vamos preparar aqui agora o almoço agora nós vamos fazer é o almoço gente olha só o que que eu vou fazer para o almoço será o que é o que será que vou fazer para o almoço ó carne de porco carne de porco gente olha preparar já que essa carne de porco já já para para o almoço gente eu já tô quase atrasado aqui com esse almoço e daqui gente eu vou tirando para derreter tudo depois essa costelinha aqui eu acho que só pegaria bem assado na brasa né gente vou fazer aqui um risado de carne de porco você já comendo visado de carne de porco é bom viu visado é assim gente é nem é caldo nem é frio sabe entendeu meio peito tem que chama no moço né eu chamo é visado mesmo eu tiro assim ó a gente separa os coisinhos porque a carne de porco ela é muito gorda né e eu deixo os coisinhozinhos é para fritar a gente derrete e tira a gordura eu acho que é mais proveitoso que botar para cozinhar as duas a carne de porco a gordura né mas não precisa não o final fica isolativo né rodando aqui gente cortando esse couro aqui eu vou tirar e botar dentro do feijão já quase terminando aqui já gente corta a carne aqui separa toda a gordura tudo dentro do pé vou e derreto ela e se eu gosto do couro eu gosto ou boto no feijão ou faço cururuca gente olha só eu já terminei aqui a carninha tá toda cortadinha toda patiadinha agora vou colocar aqui bastante limão e carne de porco é bom jogado bastante limão né então vamos lá agora é só deixar marinar aqui no limão depois aqui eu venho e tempero gente agora eu já cortei a carne ali já temperei o tempero ainda não né já cortei a carne eu vou adiantar aqui o feijão né gente vou fazer aqui um feijãozinho de corda né que é o feijãozinho mesmo nosso aqui da lava vou fazer ele aqui separado com uns toicinhos de porco dentro né colocando aqui já os toicinhos para diminuir no limão os toicinhos de porco para dar mais uma incrementada os pezinhos de porco vou deixar aqui para dar uma douradinha aqui gente para preparar aqui o feijão coloquei um pouco de corante vou colocar aqui um alhozinho né decorei aqui um alho vou colocar aqui dentro para dar aquele gosto agora a gente vai colocar aqui o feijãozinho que é o feijãozé o feijãozinho nosso aqui melhor feijão da nossa lava e aí 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 meus amores eu já coloquei ali o feijão para cozinhar agora já tirei essa carne eu tava lá no limão agora já vou cuidar e temperar ela já tá levando ali para o fogo né que já tá ficando meio-dia e aí vocês estão ouvindo o barulho do motor na casa de farinha e o barulho aqui na panela de pressão já cozinhando o feijão e eu vou já preparar aqui essa carne já já e aí eu vou deixar ela eu estou colocando com a mão mesmo Minha mão tá limpa, né? Ela veio lavadinha, então não tem problema Aqui eu vou deixar ela demorar um pouquinho pra dar um temperinho e colocá-lo no forro e rapidinho fica pronto Amarinar um pouquinho aqui enquanto o forro pega e aí vamos pra panela Gente, agora vamos botar a carne no forro Já botei aqui a panela pra esquentar Tive que trocar a panela do feijão porque a outra ficou muito pequena coloquei numa maior já E agora vamos colocar aqui a carne nessa panela o tamanho Família, vem comigo preparar o almoço Gente, aí aqui, ó a panela já tá quente Vou colocar aqui não coloque verdura no espalteiro fazer uma carne guisada o barulho ao fundo é o motor lá na casa do parê Então, vamos lá Tomar um pedaço fora Tranquilo, agora é só deixar dar uma pastadinha nela pra fazer a carne pra ela ficar uma carne guisada você tem que colocar aí primeiro ela vai cozinhar aqui só nessa aguazinha da própria carne mesmo a água do tempero Por quê? Porque se a carne for mole ela vai amolecer demais Então você vai colocando a água aos poucos Aqui é colocou e ficou sempre observando, né? E aí eu já tô colocando aqui deixar demorar um pouco coloco um pouco na pressão aí volta com as verduras Olha só, meus amores Olha só, meus amigos como que tá o feijão Olha só Deixa eu quebrar vocês aí, ó Feijãozinho com os pezinhos de porco dentro E vamos colocar aqui agora a verdura Maria Janice ficou ali cortando as verduras Bastante verdura Agora só esperar dar o ponto E aqui a carne tá chiando, viu? Já só a gente botei aqui, né? As verduras aqui pra cozinhar no feijão de rolo e na horta ver o que eu acho por lá pra dar mais um tempero nessa comida, né? E aí, olha só o que eu achei Machista, gente Será que ajuda a melhorar aqui o gosto desse feijão? Vamos colocar ele já aqui na tonela E aqui, gente a carne, ó já dando o ponto também agora eu vou colocar aqui, ó a verdura agora, né? Pra poder dar aquele cozimento e tá finalizando aqui, né? O almoço Por que que é chamada carne guisada? Porque ela é aqui, ó nem é caldo e nem é frito, ó é guisada como vocês veem é só aquela gordurazinha só o molho deixar ela dar mais um ponto aí aí fica pronto pra armojar almoçar Gente, aqui, ó o almoço já tá pronto, viu? Gente, aqui a carne eu acabei de tirar do fogo como vocês podem ver é uma carnezinha guisada nem é frita e nem é no caldo, né? só no molhozinho Feijão é? É, dona Rosa aqui é feijão e aqui é a carne, viu? E por aqui, gente a mulher tá chegando já pra almoçar e é isso aí, meus amigos agora que nós vamos ficar por aqui almoçando, né, dona Rosa? Só um pouquinho só um pouquinho caldo de feijão também, dona Rosa Tá ruim pra comer hoje, Ador? As colheres tá lá dentro pega lá, Janice as colheres É, também feijão aqui tá só, filho só faltam os quiabos só, só faltam é porque meus pezinhos de quiabos, Ador ainda tá pequeno, tá? É, tá pensando uma coisa que eu gosto Aí é Faz questão nem pro carne quando tem quiabo machista a carne aqui tá só no jeito Eu não fiz nem frito e nem cozinhado, viu? Tá ali, ó as colheres ali dentro O feijão tá melhor do que a carne tá, Ador, Rosa? Tá lindo E é isso aí, meus amigos vamos ficando por aqui fiquem todos com Deus que Deus abençoe a todos e daqui a pouco nós nos encontramos no próximo vídeo Tá aqui uma parte da mulher já vinha almoçar falta as outras lá também pra vir almoçar ainda e aí e aí